E além da Covid-19, a dengue também tem preocupado a população. Isso porque o risco de contaminação está alto aqui em Mato Grosso. Já são 8 mortes e 29 pessoas em estado grave por causa da doença. O clima está perfeito, ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O período chuvoso chegou e se não houver essas medidas defendidas pela Prefeitura de Cuiabá, os casos explodem. Agora, no período chuvoso e com as altas temperaturas, devemos redobrar os cuidados com o mosquito Aedes, pois esse clima é propício para o seu desenvolvimento. O mosquito Aedes tem um alto poder de reprodução, então devemos manter nossos quintais limpos, as nossas calhas limpas, desentupilas, não deixar folhas acumuladas, garrafas e qualquer recipiente que acumule água devem ser condicionados em locais fechados ou em borcadas de cabeça para baixo. Vaso de planta que acumula água podemos colocar terra. Devemos manter um cuidado especial com as caixas d'águas, pois elas correspondem a 80% dos criadores na nossa capital. Mantê-las sempre limpas e tampadas. Devemos, principalmente, receber a visita dos agentes de endemias. Não é segredo para ninguém as medidas preventivas que todos têm a responsabilidade de aplicar, seja em casa ou no trabalho. E os gestores municipais também têm deveres, mas nem todos no momento estariam cumprindo com excelência esse dever público. Como as visitas, por exemplo, em domicílio, diante dos agentes de endemias. E o que resultou? Em mais da metade dos municípios matogrossenses, coincidência dos casos, maior a 300 por cada 100 mil habitantes. A região de Senop, no Meio Norte, é a mais preocupante. Nós temos trabalhado junto aos municípios para que eles realizem o plano de contingência das arboviroses e coloquem esses planos em prática dentro de suas regiões. Porém, nós sabemos aí que os municípios enfrentam uma série de dificuldades, inclusive na manutenção dos seus agentes de saúde, que é essencial neste momento. Ele precisa realmente manter o foco, direcionar a sua equipe para ações mais pontuais junto à população. Nós nunca podemos esquecer que o gestor sozinho, ele não dá conta de uma epidemia de dengue. Os números da dengue em Mato Grosso são alarmantes. 72 municípios, de um total de 141, estão com classificação alta para a doença. 29 pessoas estão em estado grave, 8 já morreram desde o início do ano até agora. Entre as mortes, um bebê de 6 meses de vida não resistiu à zika. Nós temos o óbito de uma criança por zika dentro do estado, isso nos alarma, porque não é um fator pontual. A gente sabe que dentro dessas doenças por arboviroses, a dengue, sabidamente, é uma doença que pode levar a óbito. Porém, a zika não tem esse perfil de levar o paciente a óbito. A Secretaria Estadual de Saúde vem, ao longo desses anos, propiciando treinamentos e atualizações no manejo dos pacientes graves, principalmente neste período, onde a gente tem a ocorrência em paralelo à epidemia de dengue. Nós temos a pandemia por Covid, então é importante que os profissionais da área de saúde, principalmente os da ponta, saibam como manejar um paciente com dengue grave e um paciente com Covid. Obrigada. Obrigada.